A América do Sul é uma das regiões mais incríveis de todo o planeta. Com uma imensa floresta tropical, rios enormes e áreas alagadas. Assim como seus habitats, a vida selvagem da América do Sul é extremamente diversa, variando com uma imensa lista de espécies únicas. Aqui também vive um dos predadores mais poderosos de todo o planeta. Um felino com uma mordida forte e esmagadora, a onça-pintada. As onças-pintadas têm uma imensa lista de presas em seu cardápio, e quando elas aparecem em áreas habitadas, nem mesmo os animais domésticos escapam de suas garras. Assim como nessa história, onde um pequeno cão teve o azar de encontrar esse poderoso felino nas terras do Pantanal e virou refeição. Essas imagens mostram um cão que apareceu na frente de uma onça e se deu mal. Segundo informações, esse caso ocorreu em uma rodovia transpantaneira, próximo a Porto Jofre, em Mato Grosso. As imagens mostram a onça-pintada saindo da mata e observando o cachorro. Em seguida, no meio da estrada, a onça parte para cima do cachorro, que ainda vivo é levado na boca da onça. Ela entrou na mata com um animal entre as presas. Diego Nunes, proprietário de pousadas na região, informou que a onça é moradora do local. Ainda segundo o empresário, foram clientes que estavam em uma propriedade vizinha que registraram o fato. O cachorro era de um pantaneiro. Ele estava passando pela estrada quando foi atacado pela onça. O cachorro era de um pantaneiro.